Gosto de te ver dançar, gosto de ver você sorrir Gosto de sentir seu corpo no meu, gostoso encoladinho Só no olhar nós dois se entende, raio, leis e fixação Eu por baixo, ela por cima, mantendo a conexão Você me faz bem, eu te faço bem também A madrugada é nossa, a gente vai além Nada de postar nossa vida no Instagram Porque você vai ser o meu café da manhã Você me faz bem, eu te faço bem também A madrugada é nossa, a gente vai além Nada de postar nossa vida no Instagram Porque você vai ser o meu café da manhã Ah, esquece que tá minha fã Ah, fazendo amor ao som do Djavan Ah, esquece que tá minha fã Ah, esquece que tá minha fã Ah, gosto de te ver dançar Gosto de ver você sorrir Gosto de sentir seu corpo no meu Gostoso encoladinho, yeah Só no olhar nós dois se entende Raio, leis e fixação Eu por baixo, ela por cima Mantendo a conexão, yeah Cê me faz bem, eu te faço bem também A madrugada é nossa, a gente vai além Nada de postar nossa vida no Instagram Porque você vai ser o meu café da manhã Cê me faz bem, eu te faço bem também A madrugada é nossa, a gente vai além Nada de postar nossa vida no Instagram Porque você vai ser o meu café da manhã Ah, esquece que tá minha fã Ah, fazendo amor ao som do Djavan Ah, esquece que tá minha fã Ah, fazendo amor ao som do Djavan Ah, esquece Ah, café da manhã Ah, esquece que tá minha fã A CIDADE NO BRASIL